Saudações a todos campeões, muito bem-vindos a mais um vídeo de rumores aqui no MTL, depois de algum tempo sem publicar no canal. Peço-vos desculpa, mas profissionalmente não tenho tido mesmo margem para conseguir dar-vos o conteúdo que desejo e em segundo ponto, o microfone novo já está a caminho porque vocês merecem e acima de tudo a qualidade dos vídeos tende a descer muito com este ruído. Por isso peço-vos desculpa, mas para não vos deixar à espera decidi fazer mais um vídeo enquanto não chega o novo micro. Portanto, tudo dito, quero-vos só pedir então que juntem-se à família, se ainda não o fizeram aqui do MTL, deixem o like no vídeo e já sabem, ativem as notificações para estarem sempre a par dos novos vídeos do projeto. Campeões, vamos iniciar pela luz onde o Benfica já oficializou a contratação de Roman Yaremchuk, o avançado ucraniano, que assim os encarnados visam a contratação de 75% dos direitos económicos do jogador pelo montante de 17 milhões de euros pagos ao Guente. O contrato assinado entre ambas as partes vigora até 30 de junho de 2026, o qual inclui uma clausa de rescisão no valor de 100 milhões de euros. E depois de esse ingarantido Roman Yaremchuk, o Benfica parece agora decidido a reforçar o lado direito da defesa. Segundo a TIC Sports, o emblema da luz está interessado na contratação de Gonzalo Montiel, o lateral direito do River Plate e Internacional a Argentino, por 12 ocasiões. Montiel, agora com 24 anos de idade, tem contrato com o River até dezembro de 2022 e o clube argentino estará a libertá-lo, caso apareça uma proposta de 8 milhões de euros, o valor da clausa de rescisão de Montiel. Recentemente, o jogador rejeitou propostas de Lyon e West Ham. Campeões, Montiel é uma estrela, mas como acham que seria a sua adaptação no corredor direito na luz? Quero saber as vossas opiniões. Contudo, Montiel não é o único nome na lista para a contratação de lateral direito, uma vez que Valentino Lázaro também ainda tem o seu dossiê aberto com as águias e o Internacional austríaco, mesmo não sendo um alfácil, é o preferido dos encarnados. O jogador está bem cotado na luz. Aliás, os encarnados tentaram o seu empréstimo nas janelas de verão de 2019 e 2020. Agora volta a estar no radar, mesmo que o seu empresário, Max Agmeier, já tenha feito saber que Lázaro pretende ficar no Inter, ao qual está vinculado até 2023, o salário é outro obstáculo que o Benfica terá de ultrapassar. Quanto a saídas, o Shakhtar voltou à carga por Grimaldo. Uma primeira proposta dos ucranianos levou a um chume do Benfica pela insuficiência de fundos. Foi pouco acima dos 10 milhões de euros para o clube e para o jogador, mas os responsáveis do emblema ucraniano, segundo o jornal O Jogo, têm previsto voltar à carga para assegurar a contratação do lateral esquerdo espanhol. Grimaldo é o alvo prioritário para o reforço da defesa dos ucranianos, que, recorde-se, já passou na luz o extremo Pedrinho, aceitando pagar 18 milhões de euros pelo brasileiro. Agora, e perante a valorização dada pelos dirigentes encarnados ao defesa canhoto, os ucranianos tendencionam colocar mais alguns milhões em cima da mesa deste dossiê, tendo um orçamento definido de até 25 milhões de euros. Esta fasquia a ser alcançada deverá mesmo convencer Rui Costa e restante estrutura a negociar o jogador, o que obrigará a uma reposição. Ou seja, e pelo que está definido atualmente, um caso saída de algum dos elementos vistos como pilares da equipa, a ida ao mercado figura sempre como indispensável. Saltamos para Alvalade, onde Ive Vieira quebrou no sábado o silêncio em torno do futuro próximo de Manuel Ugarte, o jogador famalicense, que estará a um passo do Sporting no negócio que, ao que tudo indica, renderá cerca de 6 milhões e meio de euros aos cofres de Famalicão por 50% do passo do Uruguaio. Foi mesmo na conferência de imprensa, de antevisão à recepção ao Estoril para a segunda fase da Taça da Liga, que um treinador do conjunto famalicense não deu a transferência como fechada, mas já se referiu ao médio uruguaio em jeito de despedida, desejando a todos os atletas que possam eventualmente sair de Famalicão e que já saíram o maior sucesso desportivo. O Ugarte, enquanto cá esteve, foi sempre um profissional digno e trouxe qualidade ao grupo na época passada. Mostrou isso. Quando as coisas ficaram fechadas, parabéns do jogador, fico feliz por isso. Foram estas as palavras do treinador famalicense que vê, então, o Ugarte deixar o seu plantel nos próximos dias. Outro rumor de grande escala que também foi dado esta semana era Diego Costa, que alegadamente tinha sido oferecido ao Benfica, mas agora mais recentemente também ao Sporting. No entanto, o jornal Record é preentório a afirmar que a Sade Leonina não vai avançar pelo avançado brasileiro de 32 anos. O internacional espanhol ex-atlético de Madrid está sem clube desde dezembro último e recentemente foi igualmente apontado ao Benfica, como já afirmei. No entanto, o Sporting quer contratar mais um avançado, mas, pelo que se figura, não é Diego Costa. Quanto a saídas, o humor vai mesmo para o Ares, que já garantiu a contratação e oficializou o lateral esquerdo que vem do Sporting, o jogador assinou por duas temporadas e disse que está muito contente por ingressar numa das maiores equipas da Grécia que nos últimos anos desempenhou um papel importante no Campeonato Helénico. E para fechar as saídas de Alvalá, dar conta de que o avançado Pedro Marques, de agora 23 anos, vai jogar na próxima temporada no Famalicão, onde chegará por empréstimo sem opção de compra por parte dos Leões. Já pelo Dragão, o avançado brasileiro Fernando Andrade, que vinha a integrar os trabalhos de pré-época do Porto, acabou mesmo por não ser apresentado pelos Dragões. Isto porque o jogador de 28 anos já está a caminho da Arábia, tendo acertado empréstimo de uma época com o Alfaia. Será o terceiro empréstimo consecutivo para Fernando Andrade, depois de ter estado no Riz Espor e Sivaspor, ambos na Turquia, ele que tem contrato com o Futebol Clube do Porto até 2023. Continuando com as atualizações de mercado para lá dos três grandes portugueses, o Passos anunciou a renovação de Macho Ejalo, uma excelente notícia para todos os adeptos castores, uma vez que o médio de 18 anos prolongou o vínculo até 2024. Com a formação iniciada na Academia de Mabodja, Macho Ejalo chegou ao Passos de Ferreira em 2017, estreou-se pela equipa principal em 2019 e desde então soma oito jogos e um golo pelos castores. Quanto ao Santa Clara, está em vias de fechar mais um extremo esquerdo para o plantel, agora de 23 anos e internacional iraniano. Mohébi é figura do Sapá. É teoricamente uma corrida ganha pelo Santa Clara, onde Braga e Portimonense também participaram. Quero fechar com mais algumas notícias de última hora, porque alegadamente a Juventus já chegou a acordo com o Santos, para poder contar de imediato com o jovem avançado brasileiro Caio Jorge, que também tinha sido alvo de proposta do Benfica. Darwin Nunes parece estar prestes a receber uma excelente proposta de 24 milhões de euros para que o Benfica liberte o seu passo por parte do Brighton e podendo assim ingressar na Premier League. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemos-nos no próximo episódio.